Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Estamos de volta! Essa cantora é conhecida no Brasil e muito querida, Cátia Silene, no nosso programa! Vem pra cá, Cátia Silene! Mastro! Bora! Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos, teu calor Só você amou Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Jamar é tão bom, tão bom, tão bom Chamar é tão bom, tão bom, tão bom Chamar é tão bom, tão bom, tão bom Chamar é tão bom Show do Cartoon Junior É pra chorar o coração Sem pretensão alguma Você chegou na boa Como quem não quer nada Ganhou o meu coração Me vi apaixonada Senti que era amada Mas você com o tempo Mostrou que tem só brigada Não vê traição Me diz como é que fica o meu coração Depois de toda essa situação Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somem daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somem daqui Não tem pra ninguém Na arte de mentir Na arte de mentir Me vi apaixonada Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Na arte de mentir Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Você tirou o primeiro lugar Show, quarta, pê, tchau Cátia Cilene Uou, uou, uou Quantas relações não têm um fim Quantos amores se desamam por aí Não foi diferente aqui, você já esqueceu de mim Machuca, vê quem te tratava como vida Te tratando como qualquer uma Machuca, posta esses stories no rolê Sem consideração nenhuma O mínimo que podia fazer Era me bloquear pra eu não ver Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida É muita covardia É pra falar de amor Cátia Silene Me machuca, vê quem te tratava como vida Te tratando como qualquer uma Machuca, posta esses stories no rolê Sem consideração nenhuma O mínimo que podia fazer O mínimo que podia fazer Era me bloquear pra eu não ver Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida É muita covardia Cátia Silene Cátia Silene no nosso programa Que satisfação enorme receber Essa rainha do forró A princesa, né? Cansada aqui, rapaz É um pique danado O show é muito dançante Muito animado Então, é Parabéns Ô, Cátia, você sabia Quero te agradecer pelo convite Em primeiro lugar Ah, mas a gente estava esperando Por você aqui há quatro anos Desde que começou o programa Ô, que coisa boa Ô, Cátia, você sabia Quando você foi cantar Pela primeira vez Na televisão, na TV Acho que no Com o Il Nogueira, né? Sim, eu cantei no Você foi fazer O Ceará Caboa Cantei no Nogueira Foi fazer um teste Realmente para o Emmanuel Gugel Na verdade foi um concurso Que aconteceu, né? Para ingressar na banda Amastruz com Leite No programa Terral É, no Terral Apresentado pelo Il Nogueira E eu estava como jurado Nesse dia lá Um dos jurados E eu votei em você Ai, que coisa boa Graças a Deus Graças a Deus Porque eu acertei Que você realmente Iria ser essa grande cantora Que você é hoje em dia, viu? Eu te agradeço Eu sou sua fã Desde muito tempo Acompanho o seu trabalho também Então, assim, As referências que eu escutei Quando eu era criança, né? Seu trabalho Eliane E outros mais Que na época Tinham muitos cantores solo, né? Exatamente Então, assim, eram poucas bandas As bandas que tinham mais Eram de baile, né? Giu, pode tomar uma água gostosa Uma água para... É bom? Quer tomar? Giu, pode tomar uma água Para a Cátia Pô, gentileza Viu, Cátia? Vamos continuar aqui Com a nossa conversa Que está gostosa Essa conversa, viu? Com certeza Então, isso são Recordações assim maravilhosas São quatro anos de carreira, Cátia Você tem com banda e tudo Você foi a primeira cantora Do Amastruz com Leite É, eu entrei A banda só tinha seis meses, né? Durante o concurso A Emanuel colocou uma moça Chamada Bete Bete Nascimento Que não é... Não, não é a Bete Nascimento Não é a Bete Nascimento É outra Bete A Bete estava também no concurso E a Emanuel já tirou ela Para ficar na banda Pois não Mas ela não passou muito tempo Ela ficou uns seis meses Por aí E aí eu continuei sozinha na banda Depois de três anos Foi que a Bete Nascimento entrou Você ficou quantos anos Na banda Amastruz com Leite? Eu fiquei dezessete anos Dezessete anos Uma aguinha, meu povo De casa Meus telespectadores Eita, coisa boa Rapaz, seu jurado é bonito, viu? Ah, jurado aí, ó Tudo bom, gente? Maravilha O povo feliz, animado As meninas também Maravilhosa Esse lado tem o pessoal de Pernambuco, né? De Pernambuco, né? Ah, é? Viu, Cátia? Ah, eu estive no Pernambuco agora O Sosa do Chão de Avião, ó Mora em Pernambuco Ai, que coisa boa Que cidade? Ah, Surubim, a terra da vaquejada Bom demais Eu estive agora Em Lagoa do Ouro Agora é domingo E estou indo para a Vertente Eu acho que é o nome Né? Então, eu canto muito no Pernambuco Pernambuco, assim, tem um carinho enorme Sexta-feira eu vou estar Em Recife Ô, Cátia Voltando aqui ao assunto de bandas Você cantou na Mastruz com Leite Dezessete anos Isso E no Cavalo de Pau Você passou também nessa banda? Eu cantei seis meses No Cavalo de Pau Seis meses, ah Cantei sete anos no Forró do Bom Ah, sim Aí o Forró do Bom Quando eu saí do Mastruz Aí a gente montou o Forró do Bom Todas essas bandas são do grupo do Manoel Guilherme? Não, não, não Só o Forró Só o Mastruz e o Cavalo de Pau Eu sei E aí quando eu saí do Mastruz Eu fui para o Forró do Bom Ah E eu estava precisando daquele momento De estar mais aqui em Fortaleza Eu passei dezessete anos Viajando muito Sei Mas o que é que representou o Manoel Gugel para você? O que é que representou na sua vida da Cátia Silênia, o Manoel Gugel? Ah, gente, o Manoel é Na verdade, assim, o Manoel, a família dele É como se fosse a minha família, entendeu? Eu considero isso Outra família que você conheceu Uma outra família, porque o Manoel me acolheu Eu era uma criança, praticamente Eu entrei com 15 anos de idade no Mastruz Quando eu vejo hoje uma menina de 15 anos Meu Deus do céu Eu tinha 15 anos de idade e eu entrei no Mastruz Você lembra quantas músicas fizeram sucesso na sua voz Dentro do Mastruz com Leite? Não Gente Acho que mais de 20 músicas, 30 músicas Muitas músicas Eu gravei 42 CDs com o Mastruz A mais conhecida foi Vem O Vaqueiro Meu Peão O Vaqueiro Meu Peão Tem Anjo de Guarda Noite Fria, Noite Fria Penso em você Só queria Tem barreiras que o povo ama Nosso amor foi marcado por barreiras Muito sucesso, né, cara? Inventamos... Um gatinha, toma Obrigada Obrigada, Jujuba Em nome desse amor É... Tem... Meu Deus, minha verdade Muito sucesso Onde está você? Muito sucesso Preciso te ver Todas essas melodias Essas músicas da saudosa Rita de Cássia Todas... Sim, inclusive São da Rita de Cássia, né? Essa grande compositora Vamos lembrar da Rita de Cássia Que deixou esse legado Com muita alegria Porque a Rita era um pedaço de alegria Uma coisa lindíssima Nossa amiga E pra mim foi uma honra muito grande Poder gravar todas essas canções Sei Da Rita Parecia assim Que a Rita fazia músicas Pra Cátia Selene cantar E as músicas faziam sucesso Deu certo, né? Então, assim, era uma conexão incrível, né? Pois não E o dedo do Emanuel Gugel, né? Que o Emanuel, ele... O grande produtor Idealizador, né? Idealizador, né? De todo esse projeto lindo Pois não Então, assim, eu devo o que eu sou hoje A minha carreira Toda essa maturidade De 30 anos de carreira Eu devo muito A Mostruz com Leite A oportunidade que me deram De passar esses 17 anos, né? Viajando o Brasil inteiro Até fora do país E conhecer, assim, várias culturas Várias pessoas E... Amigos de verdade Que deixei por aí Coisa boa E que consolidou a minha carreira, né? Então, assim, até hoje Hoje, a maioria dos meus shows São fora do Estado Exatamente por causa Dessa minha história Juntamente com o Mastruz com Leite Eu sou muito grata Ao Emanuel Gugel A toda a família Mastruz com Leite A sua carreira solo também Graças a Deus Está indo muito bem Graças a Deus Graças a Deus Só tenho que parabenizar Acabei de lançar Essas três músicas, né? Na verdade São lindíssimas Foram... Foi um EP de cinco músicas Está disponível Em todas as plataformas digitais, gente E já tem o clipe da música Arte de Mentir E sexta-feira eu lancei o clipe da música Faca na Ferida Que é essa que eu cantei agora por último Ô, Kátia Silênia O Boris, as óticas do Boris Que é nosso apoiador Mandou um presente para você Olha aí Um óculos lindíssimo Deixa eu abrir aqui Tá Kátia Silênia Olha Esse está lindo, viu, Kátia? Babado, viu? Leite Arrasou, gente Arrasou, gente Olha Olha Com quem a gente está aqui Cleito Boris Filho do Boris Olá, Thaire Tudo bom? Obrigada, viu? Adorei Obrigada Lindo, lindo Gente, eu sou apaixonada por óculos Beleza Obrigada, viu? Amei Maravilha Obrigada, Jujuba Pronto Então, vamos Quem quiser levar os seus shows Como é o nome do seu empresário As redes sociais Eu vou pedir para os meus Colocarem nos caracteres Tá, tranquilo O nome dele é o Willam Andrade Ele é do Pernambuco Lá de Garanhuns E ele que está vendendo meus shows E também o Alexandre Da Paraíba Que também vende meus shows Quem quiser seguir você no Instagram É Arroba Kátia Underline Silene Arroba Kátia Underline Silene Quero pedir a galera Para se inscrever lá No meu canal No YouTube Tá, gente? Hoje em dia o artista vive, né? De Do digital O digital hoje é que funciona Para a gente Então, assim É super importante que vocês se inscrevam Lá no canal Dê um like nos clipes Tá? Isso aí é Importantíssimo Para todos nós artistas Tranquilo Quer acrescentar mais algo? Alguma coisa? Fica à vontade Você está Eu que quero te agradecer Pelo espaço Eu estava esperando por você Nosso programa há quatro anos Graças a Deus Graças a Deus que você está aqui agora Oh, meu Deus É uma glória você estar aqui com a gente Muito obrigado a você Mas eu acredito, sabe, Tato? Que tudo tem sua hora certa No momento Tudo no tempo de Deus E a hora certa Tudo no momento de Deus É verdade O povo está pedindo para você Cantar mais um sucesso Vamos, né? Vamos sim Vamos sim Maestro Vitinho Katia Silene Simbora Pra gente matar a saudade, hein? Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tem gostade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Todo lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado E um sono tão profundo Que nem Sônia que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Ei, paixão! Bora matar essa saudade Chama, bebê! Se joga nele! Só pra rir, a gente recordar A grande vida de cá Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor A tempestade de mentira Queria ver as nossas brigas Queria ver as nossas brigas Mas nada adianta Agora John, John Melo! A noite Abraço, vejo o teu corpo suado Viu um sono tão profundo Viu um sono tão profundo Lembrando de nós dois 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 Pois você faria tudo outra vez Chama, bebê! Show! Show! Tato Júnior! Show, meu amigo! Tato Júnior! Obrigada, tamo junto! Beleza, Kátia Selene no nosso programa Mas tá toda bem produzida Parabéns Você gostou, Damião? Tá belíssima Parabéns Sempre você se vestiu bem Continua arrasando nos seus looks Muito bacana Vou mandar um abraço todo especial Para os seus fãs da Kátia Selene Pessoal que curte o seu trabalho Né, Kátia Selene? Com certeza, gente Muito obrigada a todos vocês Eu fico muito feliz Por até hoje, né? Estarem acompanhando o meu trabalho Um trabalho de 30 anos, né? A gente acompanha com muita garra Com muita satisfação, viu? Com toda essa história Que eu tenho pra contar pra vocês Porque eu vou te contar Se eu cantar Se eu tiver um show E não cantar essas músicas São quantos anos de carreira? Assim, com banda? São 30 anos 30 anos de carreira Não é 30 dias, né, Kátia Selene? É, com certeza Parabéns Você merece esses aplausos Do auditório, viu? Eu acredito que Valeu muito a pena Eu sei que eu comecei muito nova Com 15 anos eu estava entrando No Mastruz com Leite E já viajando por todo o Brasil Você cantou em outros países também, Kátia? Como Mastruz com Leite? Cantei Cantei em Portugal Suíça Estados Unidos Na época a banda do Mastruz com Leite Super estourada Isso Fizemos vários programas De rede nacional, né? Coisa boa Parabéns Então, assim, isso tudo foi um grande aprendizado Me preparou bastante para esse momento que eu vivo hoje Que é a minha carreira solo Coisa boa Parabéns Hoje nós iremos finalizar o programa com você, tá? Obrigado por a sua vinda aqui no nosso programa É com aquela que não pode faltar, é? É, sim Meu Deus, o povo me ama Até hoje, viu, Tato? Desculpa que te interromper Até hoje Fique à vontade Onde eu chego, assim, é criança É jovem Não tem jeito O povo canta essa música Tia Kátia Acho que sou o maior sucesso, né, Kátia? Sim Nossa, eu sou muito feliz com essa música Essa música foi um divisor de água Não só para mim, nem para o Mastruz com Leite Para o nosso mundo forrozeiro, né? Pronto Abriu as portas Para que a gente pudesse entrar lá no sul, no sudeste E eu sou muito feliz Em ter interpretado essa música Da grande Rita de Cássia, né? Parabéns Quero muito te agradecer, tá, Tato? Eu que agradeço você Sou seu fã, você sabe, né? Obrigada, obrigada Tá bom? Tá joia Hoje nós iremos finalizar o programa com você Muito obrigado Por mais um programa Família Cearense No próximo domingo estaremos de volta aqui Se Deus quiser Papai do Céu quer Vamos finalizar hoje com essa grande cantora forrozeira Cátia Silene Vem pra cá, jurados Oi, meu vaqueiro, meu peão Vai lá, Cátia Simbora, com razão Sabe a machucada, se comigo vai Show do Tato Júnior Já vi montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu, foi Não estou sempre onde eu vou estar Com toda vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços cortes, sua cor O maqueiro, eu quero Tenho calor E teus braços quero estar Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Oh, meu vaqueiro Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Meu amor Meu calor Meu calor Meu voqueiro Meu voqueiro Meu voqueiro Meu calor Meu voqueiro Meu voqueiro Meu voqueiro Eita, pavazão Show do Tardunjilho 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 Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Maravilhosa No rosto um grande lutador E trabalha com caló E a moça do Tardunjilho Surubindo Meu barulho Show do Tardunjilho Show do Tardunjilho Show do Tardunjilho Show do Tardunjilho Meu voqueiro Conquistou meu coração A pista da paixão Meu voqueiro Oh, meu vaqueiro Meu voqueiro Conquistou meu coração A pista da paixão A pista da paixão Oh, meu voqueiro Meu voqueiro O meu voqueiro 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 Meu voqueiro